...na grande área do Atlético, é escanteio para o Paraná, toda atenção, escanteio, batido, fecha o ataque, a bola cabeceada, de cima pra baixo, segura Kozinski. Supermercado do Parque, no coração do Parque das Laranjeiras. Jorginho, gol, gol, gol! Matheusinho, 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 é hinho de Matheusinho, é hinho de Matheusinho, é hão de dragão, é gol do Atlético, é gol limpo, o Atlético engaja, um contra-golpe e a bola vai, é Jorginho, é Matheusinho, é grande, é barbante, é a fruta caindo do galho, é a locomotiva marcando o gol, aquilo que eu sempre falo, falo com toda convicção do mundo, todo merecimento, gente, porque o Atlético procurava o gol, o Atlético martelava, os jogadores querendo dar satisfação para o seu torcedor.